Pra mim é uma honra ter o senhor como presidente Obrigado Comigo, eu com a Globo Posso falar o que quiser? Vai tudo pro ar? Tem certeza? Aqui, presidente Eu queria que a Globo Montasse no ar Um vídeo com uma canção Lá do Nordeste, chama-se Chuva de Honestidade A Globo e as demais Emissões de televisão Porque eu acho que é uma canção que É mais velha do que eu 54 E o que o Nordeste sempre precisou foi disso Chuva de Honestidade E o Brasil agradece Estou aqui, não é desafiando não Estou convidando as emissões de televisão No momento oportuno, botar essa canção no ar Presidente, você tem qual evento agora? O clube da Anadolte, né? O clube da Anadolte O resto, tudo em paz aí? Tudo em paz Tá certo Presidente, eu posso tirar só uma foto pro senhor? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem pra cá, presidente Vem pra cá, presidente Vem pra cá, presidente Cuidado Comente Vai cair Segura, segura, segura Segura, segura Vamos lá Vou pegar as câmeras Quem pode tirar? Vamos lá Esse é o meu presidente Todo mundo é pai aqui? Pai Vai pra frente, baixinho Tá aí Tá aí Tá aí Tira, tirou de tudo? Valeu 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 Se o senhor pular A folha vai botar que o senhor tá pulando a ceia Valeu Tiraтора Tira-te A folha vai botar a ceia Tira-te